Na percussão e no violão Silvio Charles Os teclados Hiroshi Mizutani Sopros vocal e percussão PC Evidentemente a encantadora senhorita Andrea Negreiros No vocal e na percussão Precisando de um bocado de encantadora pra ficar aqui em cima do lado da gente Mais uma vez muitíssimo obrigado, tudo ficou pra vocês Até o próximo feliz aniversário Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia E se enchei nos rodear Eu vejo a vida melhor no futuro É trata de toda satisfação E se tem direito Do confinamento ao chão Eu tô criando o amor Uma boa Isso vai a pra qualquer pessoa E realizar A força que tem Uma paixão Eu vejo um novo começo direto Cheio de primeira e tanta sincera Com habilidade Pra dizer mais um não Hoje eu tenho um bom amor Que escorre ver as mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo privado de amor Vamos viver em todo o dia A pra viver Vamos nos permitir Quero crer no amor de uma boa Que isso vai a pra qualquer pessoa E realizar A força que tem Uma paixão Eu vejo um novo começo de guerra Cheio de fim de elegante Sincera Com habilidade Pra dizer mais sim O que não Hoje eu tenho um bom amor Que escorre ver as mãos Mesmo sem se sentir Mesmo sem se sentir Que não há tempo de voz de amor Vamos de tudo O que há pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo de voz de amor Que não há tempo de voz de amor Que não há tempo de voz de amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal